O secretário de administração penitenciária, Estério Pereira dos Santos, vai apurar a informação de que o chefe de segurança de Bangu 3, Henrique Fernandes da Silva, morto no sábado, sofria ameaças de morte. Henrique Fernandes da Silva, de 35 anos, foi assassinado sábado à tarde na porta de casa em Bangu por três homens armados. Parentes dizem que ele vinha sendo ameaçado. De acordo com o presidente do sindicato dos servidores do sistema penitenciário, Paulo Ferreira, Henrique havia pedido coletes à prova de balas para trabalhar. Fato que é negado pelo secretário estadual de administração penitenciária. Eu estou instalando um procedimento da corrigidoria e requisitando a presença do Paulo Ferreira para que ele indique a quem o agente solicitou colete ou segurança. Que nós não temos conhecimento, o diretor do presídio de Bangu 3 nem a secretaria de qualquer solicitação.